Olá, a partir de agora você ouve 5 Minutos, o podcast diário de O Antagonista. Eu sou Júlia Schiaffarino e te conto o que acontece de mais importante na política, na economia e onde mais houver notícia. Desde o início do dia, O Antagonista mantém você bem informado. Muito bom dia, hoje é segunda-feira, dia 26 de fevereiro e vamos aos destaques. Arthur Lira e Rodrigo Pacheco começam negociações para sucessão nas mesas do Congresso. Discussão sobre reforma tributária e PEC dos militares avançam. E Flávio Dino estreia no Supremo e ele vai julgar a ação que mexe com o resultado das eleições de 2022. Este ano de 2024 é um ano de eleições municipais, só que tem uma outra disputa que está dominando a pauta em Brasília. São as eleições para presidências da Câmara e do Senado. Na prática, elas acontecem apenas em fevereiro do próximo ano, só que as articulações andam a pleno vapor. E a briga é pelo apoio do Palácio. A gente sabe que em política é tudo a negociação. E o presidente Lula tem colocado os termos desse apoio, tanto para Arthur Lira, que é o presidente da Câmara atual, e tenta fazer Omar Nascimento como sucessor, ou talvez Marcos Pereira, que é o presidente do Republicanos, ainda está em aberto, como também para Rodrigo Pacheco, que é o atual presidente do Senado, e tem como possível candidato à sucessão Davi Alcolumbre. O governo tem um conjunto de pautas consideradas prioritárias, pautas que passam principalmente pela área econômica, a área de Fernando Haddad. E o apoio a essas matérias é visto como fundamental. Não esqueçamos que o PT continua sem uma base consistente no Congresso. A gente já tinha falado aqui no podcast, isso na segunda-feira passada, que o presidente Lula ia mergulhar na articulação política em uma só semana. Conversou com líderes da Câmara, líderes do Senado e com os presidentes das duas casas. E isso em mais de uma ocasião. Ao final, garantiu de Pacheco apoio ao meio termo para a desoneração da folha de pagamentos. E de Arthur Lira, o compromisso de que pautas-bombas não avançariam na casa. A semana terminou com Arthur Lira afirmando que o presidente Lula entraria, sim, junto a um projeto dele de sucessão. E isso foi logo depois do evento que participou na FGV do Rio de Janeiro, na sexta-feira, um dia depois de ter participado da reunião de líderes, justamente com quem o presidente Lula no Palácio da Alvorada. Ainda não está definida a data da reunião do Congresso que vai analisar os vetos presidenciais. Enquanto isso, dois assuntos estão no radar, tanto da Câmara quanto do Senado, nesta semana. O primeiro é a PEC, que limita candidaturas de militares a cargos políticos. O Senado deve fazer, nesta semana, a última sessão de debate sobre o texto. Depois disso, a PEC fica apta a ser votada em plenário. Isso é algo que pode acontecer até o final desta semana. Setores ligados ao governo pressionam pela aprovação da matéria o quanto antes. Eles querem que os efeitos dessa PEC comecem a valer já nas eleições deste ano. Basicamente, o texto aumenta o requisito de tempo de serviço para que militares concorram a eleições sem precisarem entrar na reserva não remunerada. Outro tema é a regulamentação da reforma tributária. Eu pedi para o cientista político Leonardo Barreto, que é diretor da Vecto Relações Governamentais, explicar para a gente o que está envolvido nesta fase. O primeiro semestre deve mostrar um condensamento de muitas agendas importantes, em especial a reforma tributária, que vai passar por um processo de regulação e que, no final das contas, vai colocar o chamado guiso no gato. Ou seja, definir as alíquotas que cada setor que conseguiu escapar do regime geral vai ter que pagar, estabelecendo um segundo tempo desse grande conflito distributivo que é a reforma do sistema de impostos no Brasil. De acordo com Padilha, que é o ministro de Relações Institucionais, o governo deve enviar apenas no início de março os projetos de regulamentação da reforma. Então, por que esse assunto está no radar desta semana? Bom, parlamentares que integram frentes como agronegócio, livre comércio e comércio e serviços tentam assegurar que a regulamentação seja autoaplicável e querem que o texto já saia do governo com esse dispositivo. Isso barra a Receita Federal de emitir normas infralegais após a aprovação dos textos pelo Congresso. Flávio Dino estreia como ministro do Supremo Tribunal Federal nesta semana. E na pauta de votações está um julgamento que pode retirar o mandato de oito deputados federais, parlamentares de partidos como PL, PDT, PP e até republicanos. A Corte julga as chamadas regras de sobras eleitorais, são regras para cálculos de cadeiras que devem ser preenchidas pelas casas legislativas. O julgamento havia sido suspenso na quarta-feira passada por um pedido de vistas do ministro Nunes Marques. Até o momento, o placar é de três votos a dois pela derrubada das atuais regras. Também na pauta desta quarta estão ações que contestam trechos da mini-reforma eleitoral de 2021. Você ouviu 5 Minutos, o podcast diário de O Antagonista, produzido e apresentado por mim, Júlia Schiaffarino, e com sonoplastia de Robson Negrini. Não esqueça de curtir e compartilhar o nosso conteúdo. Um bom dia e até amanhã! O que faz o negócio de sucesso ser um grande negócio? Quem são as pessoas por trás desses empreendimentos? Quais foram as dificuldades que elas enfrentaram? Quais foram os pontos de virada? Como pensam essas pessoas? É sobre isso que nós vamos falar num novo programa no canal do Antagonista no YouTube, o Sala Antagonista, onde eu, Rodrigo Oliveira, recebo CEOs, empresários, CFOs, empreendedores que fazem a economia brasileira girar. Toda segunda-feira, às 20 horas, logo após o Papo Antagonista. Então entre e fique à vontade, porque esta sala é sua. Até lá! O Antagonista 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 O Antagonista